Muito bom dia, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como estamos? Espero que todos estejam bem. Vídeo patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Dia de Liga dos Campeões da Europa, tá? Tem muito jogo legal nessa terça-feira. A KTO vai estar acompanhando tudo da Liga dos Campeões. Tem alguns jogos mais acessíveis, alguns mais difíceis. Mas uma rodada, por exemplo, que tem Master City, Estrela Vermelha, o atual campeão jogando. Tem o Grupo da Morte, né? De Newcastle, de Borussia Dortmund, de Milan, de Paris Saint-Germain. Tem o Manchester United, de Bahia de Munique. Então não perde a oportunidade de ir na KTO. Esse QR Code que tá na tela te leva diretamente ao site. É só apontar o celular pra ele que você vai conseguir ir lá pro site. Vamos começar falando sobre a cabecinha do Atlético. Porque o nosso amigo Vinícius Furlan, o Juliano Fusqueta, ele comentou algo que eu já tinha comentado aqui, tá? Um dos líderes do elenco falou com um grande amigo meu esse final de semana. O Atlético admitiu, o atleta admitiu um baque emocional enorme no elenco com a eliminação na Libertadores e que só agora estão recuperando a força mental. Temos que acreditar nisso, até porque a sequência será puxadíssima. Quinta já tem o semifinalista da Libertadores, tá? 5 jogos sem perder e vem evoluindo no trabalho do técnico. Cabeça, rapaziada. Cabeça. Às vezes a gente ignora que o jogador de futebol tem esse lado mental, né? Às vezes os grandes salários e a realidade do resto do povo brasileiro faz com que a gente olhe pro jogador quase como uma máquina. Ah, mas eu levanto pra trabalhar 6 da manhã, eu que preciso ter saúde mental em dia. O cara ganha 200, 300, 400 mil reais. E você não tá errado, tá? Se você pensa dessa maneira, eu vou ser bem sincero com você que você não está errado. O trabalhador, ele precisa ter uma saúde mental absurda. Mas o fato de receber bem não transforma o jogador de futebol numa máquina. A gente viu, por exemplo, o Breno Lopes, jogador que fez gol de título de Libertadores, jogador que trabalha no Palmeiras, um dos clubes com mais estrutura no futebol brasileiro, mandar dedo do meio pra organizada do Palmeiras, tamanha era a pressão. Eu acho que a relação do futebol brasileiro com os atletas em muitos momentos é uma relação complicada. Mas eu não acho que seja o caso do Atlético essa relação com a torcida, sabe? Só citei o caso do Breno Lopes porque eu acho que foi um caso que mostrou um jogador no momento sensível mentalmente. Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que foi criada dentro do grupo. Eu acho que esse grupo tinha total certeza que a gente passaria do Bolívar. Se você pegar as entrevistas que a gente viu do Fernandinho, do Pablo, lá no jogo da Altitude, lá no jogo de La Paz, fica muito claro que eles não contavam com a eliminação. Contra o Flamengo, beleza, é um time que é um jogo muito complicado e tudo mais. E eu vi muita gente depois da derrota do Flamengo na Copa do Brasil pro São Paulo falar, ah, mas a gente foi eliminado por isso. Sempre bom lembrar que o Flamengo não estava numa fase tão péssima igual essa que ele está vivendo, tá? Por exemplo, o caso do Pedro apanhado de um profissional do Departamento de Saúde do Flamengo aconteceu depois do enfrentamento. Então o ambiente do Flamengo foi se deteriorando. Mas o do Bolívar acho que não tem muito justificativo. A eliminação pro Bolívar foi um vexame, os jogadores sabem da responsabilidade, existe cobrança interna, e os jogadores sentiram o baque. E cara, até segundo a ordem, isso é normal sentir esse baque. Porque, para pra pensar, internamente, não se tem essa conversa mais real, atlético jogar sul-americano. Internamente, quando começa uma temporada, ainda mais vindo de um vice-campeonato de Libertadores, a conversa entre os caras era a gente vai tentar lutar pela Libertadores novamente. E uma coisa é você ser eliminado pelo Fluminense, pelo Inter, pelo River, pelo Flamengo. Entra parada é você ser eliminado pelo Bolívar. Então chocou. Chocou de verdade. Porque a torcida até hoje busca explicações, né? Ah, mas a eliminação aconteceu por isso, a eliminação aconteceu por aquilo. Cara, no final das contas, a eliminação aconteceu. Ah, mas o Inter teve uma estratégia muito melhor, esse classificou nem foi isso, cara. O Inter teve duas bolas na trave, o Inter foi extremamente pressionado também. Você teve uma atuação muito ruim de algumas peças no jogo da altitude, e a gente não conseguiu fazer a quantidade de gols suficiente, porque a gente não deu sorte, porque a gente foi incompetente aqui na Arena Baixada. Só que aquilo, né, vamos trazer uma referência cinematográfica, que nem o Rock Balboa fala, a vida, ela vai te bater. A questão não é quanto você apanha, é como você reage. E talvez a gente tenha demorado a reagir na temporada. Talvez o elenco mentalmente tenha demorado consideravelmente pra reagir na temporada. Porque a gente tá falando de um elenco que, cara, sete, oito, nove jogos, tomou gol nos últimos minutos. Desculpa, isso não é questão técnica. Em jogos onde o Atlético jogou, muito melhor. Isso ou é questão física ou questão mental. E tá muito certo a parada ali, que era muito mais uma questão mental. Que os jogadores, eles estavam com dificuldade de manter os resultados, que os jogadores iam sentindo um receio, uma preocupação, não sei o que que acontecia. Mas que os jogadores não vinham conseguindo manter esse resultado, porque a cabeça tava abalada. Porque a eliminação mexeu com os caras. Porque a eliminação fez o Atlético ter uma avaliação diferente do que ele podia entregar. Não sei internamente o que foi. Mas existia uma desconfiança interna de algo que vem sendo o principal ponto do Atlético nas últimas temporadas. até em campanha de título, sabe? Porque eu não vou chegar aqui pra vocês e falar que de 2018, 2019, 2021, 2022, a gente passou por grandes reformulações táticas e jogava um futebol inovador. Não, a gente não era um Brighton. A gente jogava um futebol extremamente competitivo e em muitos momentos jogando mal. A gente viu o Atlético jogar mal em 2021 e 2022, mas era um Atlético que tinha muita cabeça. Então a partir do momento que o Atlético perde a cabeça, que o Atlético perde o mental, que o Atlético enfraquece o vestiário, o Atlético vira um time normal. E o que que o time normal faz muito? Ele empata. O empate é a constatação da mediocridade. E não mediocridade como um puta xingamento, mas de algo mediano. O Atlético, ele vinha tendo resultados medianos porque se você fizesse uma conta do que tava acontecendo no vestiário de dia a dia de trabalho, era algo mediano. E isso porque a gente vinha melhorando, a gente vinha recebendo mais ideias de jogo, a gente vinha conseguindo jogar um futebol mais agradável que os jogadores queriam jogar. A gente fala muito do Wesley aqui no canal, muita gente fala que eu passo o pano pro Wesley. Cara, e no final das contas eu acho que eu passo o pano mesmo e acho que deveria ser passado o pano mesmo. Porque a gente tá falando de um profissional que, cara, faz o time jogar melhor. A gente teve, desde o começo do ano, vários desentendimentos internos sobre a maneira do time jogar, inclusive desde a temporada passada, quando líderes do elenco como o Fernandinho foram ignorados pela antiga comissão técnica. o time ataca mais, o time finaliza mais, o time pressiona mais o adversário. Só que a gente tá passando por um momento de transição alinhado com esse momento sensível mentalmente que o que acaba gerando? Acaba gerando algumas oscilações, algumas turbulências. Só que no futebol brasileiro, eu tenho essa teoria, tá? Que nada faz eu acreditar que eu esteja errado. No futebol brasileiro, a grande fórmula do sucesso é tempo de trabalho. A grande fórmula do sucesso é quanto um clube tem convicção que aquele trabalho pode dar certo. E acho que o Atlético, ele foi corajoso em manter o Wesley Carvalho. Porque era uma pressão grande em cima do Wesley e não que o trabalho do Wesley seja mil maravilhas. O trabalho do Wesley tem erros. Inclusive no jogo contra o Bolívar, que talvez seja o ponto principal desse vídeo. Eu também acho que ele deveria ter posto o Madsen contra o Bolívar, eu também, acho que ele deveria ter posto o Coelho contra o Bolívar. Não acho que seja um trabalho perfeito. Mas assim, é um sentimento, é um sentimento de o tempo fez bem e um trabalho que desde o primeiro jogo contra o São Paulo claramente tinha pontos positivos, em algum momento ele ia dar uma resposta. O campo, ele sempre fala mais alto, rapaziada. Eu sei que o torcedor, ele só quer o bem do clube, eu sei que o torcedor, ele só quer que o clube seja o melhor possível e o mais bem sucedido possível, mas no final das contas, às vezes, isso não é de imediato. E eu espero que essa vitória contra o Flamengo atraia outras vitórias e que a gente consiga ver o valor desse trabalho. É um trabalho que tem valor. e eu acho que a vitória contra o Flamengo é importante para a moral, é importante para a cabeça, é importante para a confiança desse grupo e passa longe de ser um elenco ruim, passa longe de ser um elenco que vinha recebendo críticas pesadas, críticas pesadas demais, sabe? Então eu sinto que o Atlético está indo para um caminho positivo nessa questão de melhora e passa muito pela cabeça, porque eu falei, durante muito e muito tempo foi o diferencial do Atlético. A gente volta a ter boas ideias, a gente volta a ter um mental caminhando para ser um mental forte, futebol ofensivo, bons jogadores. Em algum momento o Atlético vai se acertar, ainda faltam questões, como, por exemplo, diretor de futebol, ainda falta mais tempo de adaptação para alguns jogadores. Mas a gente, indo devagarzinho, o clube volta a se acertar, sabe? Volta a se acertar. O Atlético tem potencial ainda para fazer boas coisas essa temporada, rapaziada. Mas é isso. Não pode deixar o jogo contra o Flamengo ser uma subida esporádica. Tem que atrair mais vitórias. E eu acho que esse mental faz todo sentido, porque eu repito, o Atlético não jogava mal. Mas no momento mais sensível do jogo, o Atlético demonstrava uma fragilidade um pouco preocupante, sabe? E é a partir dessa fragilidade que eu espero que o Atlético não demonstre mais para decolar de vez no Campeonato Brasileiro. Lembrando, 10h45, até 11h. Entramos em live. Vídeo 1h da tarde, 4h da tarde, 7h da noite, 10h15 da noite, live 9h da noite. Mais um dia de muito conteúdo aqui no canal. E não se esqueçam, KTO, para postar na Liga dos Campeões. Valeu? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.